E fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus, fã direta, meu nome é o Matheus do Planete e tamo aqui pra mais um vídeo. Bom, estamos aqui pra continuar o nosso romance relato mais querido e mais amado do YouTube, certo? Hoje a gente tá pra jogar Champions League, a gente tá pra jogar, acho que é a quarta de finais da Copa do Rei, então o bagulho hoje vai tá decisivo, aí a Champions League já é fase eliminatória, irmão. Então, tá ligado, né? O pau vai cantar. Então partiu, vou ir pro calendário pra mostrar pra vocês o que a gente vai fazer hoje. Bom, já que no nosso calendário o bagulho vai ser o seguinte, hoje a gente vai pular essa partida aqui contra o Espanhol, tá ligado? E você vai falar, por que você vai pular essa partida contra o Espanhol? Pra gente conseguir jogar essa partida aqui contra o Mônaco, tá ligado? Pela primeira fase eliminatória da Champions League. Então a gente vai jogar contra o Granada. O Espanhol, você vai me perguntar, por que você vai pular contra o Espanhol? Porque ele é o pior time classificado dos times que eu vou enfrentar hoje, ele tá em 16º colocado. O Granada tá em 10º, o Céu Ted Vigo não tem como pular porque a gente vai jogar pela Copa do Rei, eu não quero dar mole. O Assasuna tá em 14º e aqui joga contra o Mônaco. Então, o Espanhol é o pior ranqueado, então a gente vai pular a partida contra ele. Então a gente joga Granada, pula, joga, joga, pula. Não, pula não, joga. Vai pular tudo agora o cara. Agora o cara é o pulante agora, é o pulador. Beleza? Então é isso, o que eu vou fazer, cara? Eu vou aproveitar que essa parte contra o Espanhol eu não vou jogar e vou fazer o quê? Vou pedir pra mim não jogar mesmo, tá ligado? Bora lá, jogar contra o Granada. Tô descansado, podia estar a mais. Mas tá bom já, já ajuda. Bora daí, você sabe o que ajuda também? Eu tava aqui pensando que o Tabem fisicamente me ajuda, mas o seu like também me ajuda, meu parceiro. E cadê o seu like? Você não deixou. Tá vendo como você tá errado, irmão? Então vai, deixa o like aí, eu espero. Vai lá. Tô esperando o seu like. Já deu o like? Beleza, então. Então, se inscreve aí no canal se não tá inscrito também. Se você já tá inscrito, muito obrigado, tá ligado? Confere se a sua inscrição continua ativa, porque o YouTube tem mania de tirar a inscrição dos outros. Confere se o sininho tá ativado também, se não tiver. Dá aquela ativada. E, pô, dessa colaborância aí pra nós. Ih, meu jogo crachou, mané. Bom, tô aqui de volta na tela de carregamento aqui pra voltar a lembrar vocês de me seguir nas minhas redes sociais. Caso ainda não me siga, o Instagram e o Twitter vai estar aí na descrição. Recomendo bastante você me siga, eu pulo lá, sou bastante ativo, bato uma papo com vocês, aviso quando tem vídeo novo. Então, confere aí. Na descrição do vídeo, no comentário fixado, tem algumas informações importantes, como o link pra você comprar o seu BMPs. Tem o link da onde eu faço lives, tá ligado? Então, tem algumas coisas muito legais. Tem até link da loja pra você comprar uma camiseta do canal e você poder me ajudar também. Então, bom, é sobre isso. Então, tudo bem. Espero que não trave mais meu jogo, né? O cara que deu mó crachadão aqui, mané. Achei que ia dar tudo errado. Achei que eu pensei a explodir. O que é isso, mano? Que afobação, bicho. Que afobação. Precisava, mano, fazer isso? Não precisava, velho. Tinha necessidade nenhuma de se afobar pra fazer esse chute horroroso aí. Ficou de frente, pode bater. Arrumou, pegou assim. Arrumou, pegou assim a bola. Então, receba. Aqui, eu vou até mandar docinha. Toma. Toma. Vai. Vai, toma. É, meu chapa. Mano, eu tô indignado com o Marcelo. Roubou o passe que era pra mim, mano. É como assim? Tome. Vou o passe, então. Bola pro fundo do gol. Obriga. Ataque. Não! É só pra dar emoção, família. Errei de propósito. Eu errei porque eu quis, tá ligado? Se eu quisesse fazer o gol, eu tinha feito o gol, mas eu quis errar. Eu quis errar de propósito pra dar emoção pro jogo, sabe? Toma. Mas gol eu consigo fazer. Receba 2x0, Granada. 2 gols meu e vocês estão como? Sofrentinhos. Do Real Madrid. Vou nem ver replay. Vou nem ver replay. Nem quero ver replay nenhum, mano. E fim do primeiro tempo. Matheus Cruz duas vezes. Matheus Cruz, no caso, eu. Yes. E a bola tá em jogo pra você ligado na Globo. Começa. Varane. Tem até espaço pra cruzar. Opa! Que que é isso aqui, véi? Mó porradão. Essa daí é a Edna, mano. Ela tá pitando a... La Liga Santander, é isso mesmo? A Edna, caraca. Apontou a bola, ele não enviou a bola. Ele pegou a... Ele foi direto na perna do jogador, de costa. Sei que o cara pudesse se proteger. Bola no chão. Bateu pro gol! Golaço! Golaço! Olha, essa bola passou, mano. É... Quase foi gol. Ih, fim de papo. 2x0, 2 gol meu. Sai qual é o melhor da partida, né? Man of the match. Bora lá. 7,5 de nota. Eu só tiro 7,5 de nota. Impressionante. Eu posso fazer o que eu quiser em campo, que é 7,5 de nota. Não vai mudar. É sobre isso, não tá nada bem, mano. Tudo mal. Tô quase chegando a 700 gols na minha carreira. O bagulho tá louco. Deixa eu pular essa partida aí, né? Porque eu não vou jogar. Tomamos pau pro espanhol, mano. É 4x0. Tá. Porra, menor. A gente foi humilhated. Eu esqueci de voltar pra posição normal. Esqueci de pedir minha posição de volta. Ah, não, mano. Vai ser mais um jogo que eu não vou jogar, véi. Aí, é fogo. 0x0. Vamos pra partida de volta. Ai, mano. Eu não acredito, mano. Eu não acredito, mano. Os caras estão indo de tiração comigo, véi. Bom, beleza. Tô lá. Agora eu tô super descansado. Vamos atrás do poder da virada. Da virada não, né? Porque a gente nem perdeu, nem ganhou. Mas agora a gente tem que ganhar. Bom, já estamos aí. Em Kemperson. Bora. Se preparando para o campo. Tem o jogo limpo. Tem um bom e velho. Far, far, far. Far, far play. Mas tem, naturalmente, a competição. É o que a gente vai acompanhar. Quase tudo pronto pra bola rolar. Em campo, Celta de Vigo da Espanha. E Real Madrid. Valverde. Então, toma. É pra ganhar? Então, vamos ganhar logo. Então, que eu não tô com muito tempo, né, irmão. Quero terminar isso aqui rapidão pra mim, tá ligado? Se jogar aí, não pode pra prorrogação. Não pode pra esses bagulho não, que eu tô com pressa. Eu tenho compromisso depois. Então, vamos bem rapidão. Eu não quero enrolo. Então, já vamos logo. O quão rápido eu conseguir fechar esse jogo aqui, melhor. Beleza? Então, vamos. Claro que o lance tá checado. Mas o gol saiu. O Bandeira foi pro meio. Por ele. Bola perigosa. Então, vamos. Deu uma assistência agora. Finalmente. Consegui chegar à minha décima assistência. A décima. Do Real Madrid. Só a vida. Não foi esse gol que eu nem prestei muita atenção nele. Toquei pro Hazard. Tô de primeira. Fez o gol. Não, beleza. Maravilha. É isso aí. Bom, 2x0 já. Agora é só seguir mesmo, né? É só esperar que o relógio, a hora, passe bem rapidinho. Tomara que o relógio do Juiz esteja adiantado aí. Quando baixa a confiança. Prendeu o jogo. A chance do gol. A chance do gol. E tá lá. Toma. Beijinho, 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 beijinho. Eu falei que eu quero acabar com esse bagulho rapidão, mano. O Real Madrid. Quero dar nem chance desse jogo ter prorrogação, pênalti. Tá ligado? Muito tempo perdido, irmão. Pra nada. Vamos só, né? Fazer o básico aqui. Ganhar logo. Pra gente não perder tempo. Vai todo mundo pras suas casas. Faz o que a gente tem que fazer. E pronto. Acabou. É provocação com a torcida adversária, evidentemente. Vai pra movimentação pro lado direito do ataque. Cruzamento pra área. O que o Modric tentou fazer, irmão? Não entendi. Não te entendi, Modric. Você é maluco, é? Vou nem falar nada pra você, velho. Não. Não. Ah, eu não fiz isso, né? Tentei chapar, não. Tentei dar um bicudão mesmo, mano. Aqui, mano, é chapar o quê? Chapar só eu mesmo. Nada de chapar a bola. A não ser que eu seja a bola. Opa, opa, opa. Achou que eu ia fazer um hat-trick hoje? Achou errado, otário. Toma aqui, ó. Que golaço nada, mano. O maior gol chorado do caramba, velho. Desviou no zagueiro, no goleiro. Nossa. Esse foi chorado. Esse foi. Olha. Ah, não. No goleiro não desviou, não. Foi só no zagueiro mesmo. No contra-ataque faz o gol. Tipo pode estar totalmente desorganizado. E todo aberto pelo meio. A bola caiu no pé do jogador que não pode pegar a bola no contra-ataque. Então foi uma falha enorme de posicionamento. Falha enorme. E tem que matar os jogadores perigosos no time de adversário. O cara é fera. Ele é bom. Ele é bom. O cara é bom, mano. O cara é bom, mano. Pode confiar. Ele é o jogador que se entrega. Entrega totalmente. É verdade. Eu me entrego mesmo. Faço o que eu tenho que fazer. Pra poder fazer o que a gente precisa ser feito. Vai acabar o jogo já. Ainda bem. O jogo já acabou faz muito tempo, né, mano? Acabou desde quando eu cheguei decidido a acabar com ele. Mas não tinha como os caras fazerem mais nada. Quando eu entrei focado que eu ia acabar com esse jogo. Esse jogo já tinha acabado. A gente jogou só por jogar. Só pra manter o padrão, tá ligado? Porque... Acabar, acabar. Já tinha acabado. Olha, cheguei. 700 gols. 700 gols na carreira, irmão. Esse é o jogador que mais fez gol na história do futebol. Todos esperam muito o artilheiro. Nunca me canso de fazer gol. Já quero fazer mais no jogo de hoje. O maluco é brabo mesmo. Nossa senhora. Ah, mano. É sério que minha 700 tá desse jeito, mano? Por quê? O que foi que eu fiz, mano? Que palhaçada, doidão. Bom, já estamos aí no El Sadar. Não, onde, mano? Tá ficando doido? Estamos em Camperson, bora. Um jogão de bola. Diz pra você curtir, como quem gosta de futebol. Bola em jogo pra você ligado na Globo. Você ligado na Globo vai acompanhar o Sassuna da Espanha e Real Madrid. Fica entre um lançamento ou um chutão pra frente, você pode escolher. Jingou bem. Foi pro fundo. Bateu pro gol. Ai, sai daí, goleiro. Gostava nada deixar isso daí, hein. Gostava nada. Ui! Essa bola não era pra ela ter ido reta, assim, pra cima do goleiro. Queria colocá-la um pouquinho mais pro cantinho. Mas não foi. Foi o vento. Bateu o vento e não... Coisou. O escanteio foi cobrado curtinho. Mas não tá fácil pra sair jogando, não. Manda a bola pra longe. Foi boa a bola, hein. Dá pra bater no gol. Boa! Ah, mano. Arrasa de canto. Ai, mano. Ai, velho. Goleiro! Por que me odeia? Estonado. Boa bola. Azar, olha pra área. A posição é... Agora foi. Cata isso daí, goleirão. Oi, eu vi o goleirão indo nessa bola, hein, mané. Eu vi ele indo nessa bola. Fiquei com medo dele catar, né. Eu vi ele indo, mano. Eu vi a mãozinha dele chegando, velho. Vagabundo. Mas ele foi, mano. Que perigo, mano. Vai acabar já o primeiro tempo. E termina o primeiro tempo. 1x0 pra nós. Na primeira etapa, 1x0. Ui. Bora. Bola em jogo pra você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. Vamos ver qual vai ser o vítimo. Falta em cima dele. E o arrelo pra ele. Foi sem querer, eu juro. Marcelo. Faz a bola esticada. Opa. Como que essa bola passou, velho? Não sei. Como que eu não fiz o gol também? Não sei. Tô triste somente. Teves tava impedido? Mas aí também fica difícil, né, Teves? Mas foi uma boa jogada. É isso. Foi uma boa jogada. Cala a boca, mano. E termina. E agora o árbitro apita o fim do jogo. É isso, né? Ganhar um gol meu. Melhor da partida. 7 e meio. O básico. Seguimos aí. Oito pontos de diferença para o Barcelona. A gente não consegue abrir muito mais que isso, né? Impressionante, cara. Bom, agora a gente vai jogar contra o Mônaco. Pela Champions League. Estória apertada. Fui apertada mesmo. Agora eu tô um pouquinho cansado. Minha setinha tá neutra, tal. Aqui, ó. Eu, o Hazard e o Teves tamo igualzinho, tá ligado? Tamo no mesmo padrão. Então, bora. Calma aí. Quando o meu controle ligar de novo, nós vai. Aí, agora sim. Bom, já estamos aí no Santiago Birnas. Nós estamos de volta com imagens de jogos jogadores se preparando para o campo. Então, bora. Um bom e velho Far, 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 Play. Mas tem, naturalmente, a competição. É o que a gente vai acompanhar. Quase tudo pronto para a bola rolar. E hoje a gente vai acompanhar um super jogo. A partida entre Real Madrid contra Mônaco. Boa bola. Oxê, o que é isso, cara? Olha o Hazard. Faz a bola esticada. Opa. Olha que boa. Toma aqui, ó. Com raiva. Toma. Achei que eu ia perder esse gol, mané. Não sei nem como que essa bola passou pelo zagueiro, mas passou. Não sei nem como que eu consegui esse chute cruzado, mas eu consegui. Foi caixa, irmão. Caraca, que viagem, mané. Tome. Pois tome, receba. Melhor do mundo. Obrigado, meu Deus. Sou do Brasil. Sou do Brasil. Sou do Brasil. Ó, ó, ó. Vai terminar o primeiro tempo. Acaba juiz. Pelo amor de Deus, juiz. Caraca, que juiz do diabo, mané. Aí, acabou. Ele não ia terminar o primeiro tempo, não. Bora. Fiz do diabo, doido. Eu falei, pelo amor de Deus, e ele... Não vou terminar, não. Marcelo. Fernandinho. Faz o jogo fluir mais para sair aí do campo de defesa para o campo de ataque. Nossa. Isso, isso aqui foi uma cultura, mano. Puscas para ele. Na moral, que golaço, meu amigo. Isso é gol. O resto é conversa. Ainda bem que eu estou gravando isso aqui, meu parceiro. Toma. O maluco ficou ali sem pai nem mãe. Está me procurando até agora. Não, vamos ver o replay desse gol de novo. Que que é isso? Toma. Ai. Que que é isso, irmão? Que é isso, mano? O maluco tem família, mano. Olha o que eu faço com o cara. Poucas ideias mesmo. Tô nem aí. Quem mandou? Eu tô todo cheio de gracinha pra cima de mim. Veio porque quis. Tava 1 a 0. Não precisava ter dado tanto espaço assim. Veio porque quis. Agora é uma equação mesmo, né? Eu não tô nem aí, filho. Opa. Opa. Que passe. Chegou o perigo. Chegou o perigo. Não. Não. Eita, Jashu. Esse maluco é mal. Se vai no agora, gol. Ou não, também. Mas eu vou acreditar que sim. E termina o jogo. 2 a 0. 2 gols meu. O rei tiempeão dos ligue, né? Comum. Falei normal. Falei normal. 7 mil de nós. Caramba, só 7 mil, irmão. Tô cansado já. 53 gols. 10 assistências. Vamos que vamos. Vou jogar mais uma partidinha. Porque eu acabei tendo que pular uma sem querer. Uma a mais, né? Do que eu queria pular. Vamos lá. Vamos jogar contra o Atlético Bilbão. Vamos lá. Bom. Então é isso. Eu tô um pouco cansado. Só não tanto. Mas eu tinha bem. Entendeu? Então tô bem fisicamente. Tô em forma. Então bora lá. Jogar contra o Atlético Bilbão. Então. É isso. Tamo aí no Santiago Birnas. Estamos em Kemperson. Bora. Faz e fez. Sai. O Vard fez. Toma lá. Assistência minha. Receba. O Vard cheio de onda. Querendo. Olha lá. Tá aí. O maior ditário, mané. Faz um gol a cada 10 jogos. Tá querendo tirar onda ainda. Qual foi, mané? Mete 50 gols na temporada. Que nem eu. E você tira onda. Acabou de fazer o quinto gol dele na temporada. Tá se achando doidão. Qual foi? Tá tirando onda. O jogador de todas as equipes um pouco da percepção que tem horas que não é problema nenhum chuta feio. Mete 50 gols na temporada. Temporada nem acabou, velho. Mas se tiver apertado, quebra essa bola lá. Olha o Hazard. Ui. Ufa. Que golaço. Que golaço. Do Real Madrid. É um baita gol. Não me amora, viu, meu filho. Porque isso aí foi um golaço. E foi com assistência do Vard, né. O gol do Vard foi com assistência a mim. E o gol meu foi com assistência do Vard. Dupla. Quando abaixa a confiança. Quando abaixa a confiança. A coisa é ficar feia, viu. Porque. Em vez de fazer a coisa mais. Mais simples. Procura fazer aquela. Que vai te dar. Algum benefício. Termina a confiança. Encheu, pô. Mais um do Vard. Caraca, o Vard levou pro coração o bagulho. Que eu falei que ele não faz gol sempre. O maluco ficou puto. Calma, Zé. Era só brincadeira, mané. Qual foi? O maluco ficou pistola. Metendo gol agora. Toda hora. Toma, receba. Duas assistências a minha. E dois gols do Vard. Com a incidência? Eu acho que não. Bora. A gente chutou três vezes pro gol. Fez três gols. E não perdoa. Não perdoa. E termina o jogo. 3 a 0. 3 a 0. Dois gols do Vard. Um gol meu. Fique ligado, então, na sequência. Malhação, vidas brasileiro. Dei duas assistências hoje. Ver se pode. Pra quem não dá assistência nunca. Dá duas assistências. O Vard saiu com o melhor da partida, mas eu tirei sete e meio também. Então, mal eu também não fui, né? Vamos lá. Vamos lá. Plau. 54 gols. 12 assistências. Vai lá, Vard. Faz 54 gols na temporada. Mas eu tenho mais alguns joguinhos pra me chegar nos 60 gols na temporada. Quero ver quantos gols o Vard fez. Vard. Com 9 gols. Depois vem o Eden Hazard com 8 gols. Mas ele fez 16 assistências. É o maior assistente do elenco. Com 16. Eu tenho 12. Caraca, 16 assistências, mané. Você tá bem na assistência, hein, doidão? Brabo. Jogou uma partida a mais que eu. O Luka Modric jogou 49 jogos, mané. 49 jogos. Tá diabo, mano. O Luka gosta de jogar mesmo, ó doido. Mas, enfim. Agora a gente se encontra no próximo episódio. Jogando contra o Las Palmas. Mais um é o Clássico. É contra o Barcelona. A partida de volta contra o Mônaco. Aqui já foi 3. Aí tem Atlético de Madrid. Esse jogo contra o Las Palmas. Ele não vai jogar, não. 1, 2, 3, 4, 5. A gente vai jogar dois jogos aqui contra o... Não, calma aí. A gente vai começar jogando contra o Barcelona. Depois o jogo contra o Mônaco. Depois o Atlético de Madrid. E depois os dois jogos contra o Sevilha. Pela semifinal da Copa Telc. Certo? Então é isso, né? Pulei aqui. Voltei. Aí, boa. Então é isso. Combinado pro próximo vídeo. É esse. Espero que vocês tenham gostado desse episódio de hoje. Se gostou, já sabe. Deixa o like aí no vídeo. Se inscreva se não tá inscrito. E deixa um comentário aí pra mim saber o que você tá achando, tá ligado? Quero saber sua opinião sobre a série. O que você tá achando até aqui. E não esquece de comentar sobre a possível aposentadoria desse rapaz ao final dessa temporada, tá ligado? Eu acho que tá chegando a hora da gente dar um adeus. E eu quero saber sua opinião sobre isso, tá bom? Passa aí na descrição do vídeo. Confere minhas redes sociais. Se você quiser me seguir lá, eu recomendo muito o Instagram e o Twitter. São muito legais. Principalmente o Instagram. Porque por lá eu converso com vocês. Aviso quando tem vídeo novo e tudo mais, tá bom? Então é isso. É nóis. Tamo junto. Eu sou o Matheus. E eu fui. E fala aí, pessoal. Beleza? Aqui é o Matheus. Passando o final do vídeo pra mandar aqueles salves marotos. Vocês estão acostumados a ter aqui no canal. O vídeo simples de não. Eu tento mandar salve pra vocês. Às vezes demora um pouco mais, um pouco menos. Porque depende da quantidade de nomes que o pessoal tá mandando. Se tem muita gente pedindo, eu faço mais vezes. Se tem menos pessoas pedindo, demora mais um pouquinho pra eu poder juntar os nomes, tá bom? Então, o salve de hoje é para o Despés Oficial. O Gabriel Gustavo e o Gabriel Gustavo. Dois Gabriel seguidos. Inclusive, o Gabriel Gustavo, os amigos dele, pode chamar ele de GG, filho. É, vai vendo. Mas, enfim. Esse foi o salve de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. Se você ainda não pediu seu salve, pede aí nos comentários. Que nos próximos episódios eu mando salve pra você, tá certo? Então é isso. Tamo junto. Eu sou o Matheus e eu fui.